Separar os meninos e meninas alterou os ânimos da galera. Doutor Jonas, as meninas vão começar a brigar. Mas o que é isso agora? Uma reação, né? Eles querem me provocar. Não, acho que não. E Jonas tá perdendo o controle dos alunos. Anda! 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 Para com isso! Eu preciso fazer alguma coisa! Você pode!